Saímos da zona de rebaixamento. Sim! Receba, Pai! Em nome do Pai, do Filho, dos Filhos e do Santo. Amém! Agora é hora de descansar. Mentira, não é descansar não. Ainda não acabou. Salve, salve, família bugreira! Tudo bem com vocês? Tudo bem aqui também. Graças a Deus! Depois de 23 rodadas... Sim! O Guarani já disputou. 30 jogos na Série B. E 23 rodadas ficou no Z4. Desde a sexta rodada, o Guarani não saía do Z4. E nessa última rodada, na 30ª rodada, o Guarani conseguiu sair da zona de rebaixamento. Com a grande vitória contra o Operário, fora de casa. E também com a vitória da Chapecoense. Com um gol aí nos acréscimos contra o CSA. Que garantiu o Guarani fora do Z4. Depois desse longo tempo de espera. Graças a Deus! E a rodada até que foi boa para o Guarani. Além desses outros jogos. O Vasco ganhou do Náutico. Então deixou o Náutico lá na última posição. Quietinho. O Chapecoense e o CSA são duas equipes que lutam contra o rebaixamento. Muita gente estava falando assim. Ah, mas seria importante um empate entre os dois. Mesmo que um ponto de cada fizesse com que o Guarani retornasse para a zona de rebaixamento. Mas não, cara. A gente tem que pensar que o fato do Guarani estar fora da zona de rebaixamento. Muda totalmente o psicológico dos jogadores. É a primeira vez que muitos desses jogadores vão poder ter um período de trabalho. Com um peso a menos nas costas. Porque o time está fora da zona de rebaixamento. A próxima partida, terça-feira, nove e meia da noite no Brinco de Ouro da Princesa. Contra o Novo Horizontino. Que surpreendeu na rodada, né? Porque o Novo Horizontino também briga contra o rebaixamento. E ganhou do Grêmio por 2x0 em casa. Mas assim, é uma partida equilibrada. Não vejo o Novo Horizontino aí com uma diferença grande ou maior que o Guarani. Os caras estão em 13º lugar. Estão em uma posição melhor. Mas os caras também estão lutando contra o rebaixamento. Eu acho que vai ser um confronto aí super equilibrado. E o Guarani tem totais condições de ganhar do Tigre. E começar a se distanciar. Se distanciar aí dos concorrentes. Então, muito bom, cara. Saímos aí do Z4. E teremos aí dias... É, agora já é terça-feira o jogo, né? Então, tem uma tranquilidade maior no trabalho. E aí, o CSA está com a mesma pontuação do Guarani. 32 pontos. Mas o Guarani tem uma vitória a mais. Então, por isso que terminou fora da zona de rebaixamento. E no final de semana, o Guarani foi ultrapassado pelo Vila Nova. Antes do início da rodada, o Vila Nova já estava na frente do Guarani. Ganhou do Brusque, fora de casa. Também aí um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O empate seria o melhor resultado. Porque seguraria as duas equipes. Mas aí, o Vila Nova ganhou. Passou o Guarani. Então, deixou o Brusque também numa situação bem delicada. Então, vamos lá. 31ª rodada de tensão para o Bugrino. Terça-feira, Guarani vs Novo Horizontino. 9 e meia. Brinco de ouro da princesa. Promoção de ingressos. 20 reais a inteira. 10 reais a meia entrada com camisa do Guarani. E o sócio torcedor em dia também tem direito a comprar 5 ingressos por 5 reais. E poder distribuir aí para os amigos. Para quem queira comparecer. E apoiar o time em nossa taba. Cara, e aí a semana vai ser assim, longa. Longa para o Bugrino. Para poder saber como que vai estar a situação da tabela ao término da rodada. Então, o Bugrino não vai ter paz. Na verdade, ele vai ter um dia de descanso que é na quarta-feira. Que não tem nenhum jogo aí interessante para o Guarani. Quinta-feira, às 9 e meia, tem Vila Nova e CRB. Vamos torcer aí pela vitória do CRB, do Daniel Paulista. Sexta-feira, às 19 horas, tem Náutico e Sampaio Correia. Vamos torcer para o Sampaio Correia. Sábado, às 11 da manhã, Ituano e Brusque. Ituano, que veio de empate contra a Chita. Está bem na tabela. Estava aí bem próximo do Vasco. O Vasco ganhou, então se distanciou. Tem chance aí de lutar pelo G4. Ituano tem que ganhar do Brusque. Sábado, às 18 e 15, Bahia e Operário. Bahia, que está lutando aí para o acesso. Ainda não garantiu o acesso. Operário na zona de rebaixamento. A equipe de Salvador vai lutar com tudo para poder manter firme a briga aí pelo acesso. Sábado, às 18 e 15. Domingo, às 18 e 15. Clássico de Santa Catarina. Criciúma e Chapecoense. Torcer também pela vitória do Criciúma contra a Chapecoense, que briga contra o rebaixamento. A Chapecoense que está na 14ª colocação com 35 pontos. Se o Guarani ganhar do Novo Horizontino, iguala a pontuação da Chapecoense, iguala o número de vitórias. Mas o saldo de gols da Chapecoense é melhor do que do Guarani. Então, a gente continuaria abaixo deles, mas com a mesma pontuação. E na segunda-feira, CSA versus Tombense. CSA na zona de rebaixamento, lutando aí para poder escapar. Mas vamos torcer pela Tombense, tá certo? Então, esses são os compromissos do Bugrino. Não só na terça-feira, mas no decorrer de toda semana até segunda-feira que vem. Temos jogos para poder acompanhar. Para quem gosta de maratona de futebol, nossa, vai ser uma delícia. Para a partida contra o Novo Horizontino, temos aí o desfalque do Giovanni Augusto, que recebeu o cartão amarelo. Ele já estava pendurado, recebeu o cartão amarelo, já estaria de fora da partida contra o Novo Horizontino. E aí, no final da partida, recebeu mais um amarelo e, em consequência disso, o cartão vermelho. E aí, o pessoal estava até em dúvida na live que a gente fez, pós-jogo. E aí, vai ficar um jogo, vai ficar dois jogos, porque estava pendurado com dois cartões, recebeu o terceiro amarelo, aí depois recebeu o vermelho, vai ter que cumprir dois jogos de suspensão. Não, aí a gente, nos grupos de bugrinos, compartilharam aí uma informação para a gente, que está disponível aí no site do Globo Esporte, que diz assim, tinha dois amarelos antes da partida, recebe dois amarelos e é expulso. Cumpre uma partida de suspensão pelo cartão vermelho e continua pendurado com dois amarelos. Então, o Giovanni Augusto não joga contra o Novo Horizontino e, contra o CSA, ele retorna pendurado. Então, a situação ainda é delicada do Giovanni. Então, ele pode, por exemplo, receber um cartão contra o CSA e depois ficar mais um jogo suspenso. O Derlan saiu machucado no começo da partida, com uma lesão no músculo posterior da coxa. Foi substituído pelo Ronaldo Alves, que entrou bem, fazia tempo aí que o Ronaldo Alves não atuava e eu acho que agora o Ronaldo Alves vai ser o titular do time. Era a precha que o sistema queria, né? Eu acho que a defesa do Guarani é o setor mais regular do time, não tinha motivos para poder fazer a alteração. O Ronaldo Alves ficou afastado um tempo aí também no departamento médico, se recuperou, como eu disse, né? O Derlan saiu machucado, o Ronaldo Alves entrou, o Derlan não vai atuar contra o Novo Horizontino. Então, eu acredito que daqui em diante o Ronaldo Alves seja o nosso novo titular na zaga. Entrou muito bem contra o Operário, ele tem comando, ele tem perfil de capitão, tem voz, consegue organizar bem a defesa. Então, eu acho que vai ser um ganho aí para o Guarani. Não que o Derlan não esteja atuando bem, mas o Ronaldo Alves, ele tem mais experiência, né? Tem mais idade, então isso contribui mais aí na posição dele. O Ivan Alvarinho permanece no desfalque também, ele fez uma cirurgia na mão esquerda. O Júlio César permanece em tratamento de lesão na coxa. E os demais esfalques são o Eliel, que não joga mais esse ano, e o Nicolas Careca, que seguem no departamento médico. E aí, no lugar do Giovani, o Mozart testou o Jenison, o Edson, o Eduardo Persson e o Richard Hughes. Eu acredito que ele vai jogar com três volantes o Isaac de meia. Eu acho que ele vai dar liberdade para o Rodrigo Andrade fazer essa movimentação mais próxima do ataque. E aí, na volância, ele pode ter o Leandro Villela e o Eduardo Persson, ou o próprio Richard Hughes. Então, eu acredito que seja essa a formação. O provável Guarani, pelo Globo Esporte, está com o Kozlinski no gol, Diogo Matheus, João Vitor, Ronaldo Alves e Jamerson. Leandro Villela, Rodrigo Andrade e Isaac. Aí entra o Edson, ou Eduardo Persson, Richard Hughes ou Jenison. Bruno José e o Uri Tank. Aqui está com 4-4-3, né? O Edson já vinha atuando na ponta, mas se entrar o Persson, aí muda um pouco o esquema, com três volantes e um meia. Pode ser que o Isaac também jogue pela ponta, vai saber, né? Mas aí fica aí um ponto de interrogação, né? Como que o Guarani vai entrar nessa partida agora sem o Giovanni Augusto? Se não me engano, em todas as vitórias do Guarani, o Giovanni Augusto estava em campo. Então, vai ser um novo desafio, né? O Guarani vencer sem o Giovanni Augusto em campo. E tentar uma sequência de duas vitórias no campeonato, que vai ser super importante. Beleza? Seguimos na fé, na raça, na alma e no coração. De que a gente vai escapar desse rebaixamento. E precisamos aí das quatro vitórias no Brinco de Ouro. Então, torcedor bugrino, apesar do horário ser péssimo, né? Nove e meia da noite, dia de semana. Faça-se presente, cante do início ao fim. A partida vai ser difícil, é um concorrente direto. O Horizonte não está pra brincadeira, ganhou do Grêmio. E o seu apoio será fundamental. Pra gente poder, finalmente, se distanciar do Z4. E eu acredito que essa será também mais uma rodada favorável pro Guarani. Se o Guarani fizer a parte dele, acredito que ele vai se distanciar mais ainda do Z4. Beleza? Muito obrigado aí por ter assistido até o fim. Curta esse vídeo, deixe seu comentário. Qual que vai ser o placar do jogo? Como que está a sua confiança pra essa partida? Você vai ou não no Brinco de Ouro? E compartilhe com seus amigos. Isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Beleza? Tamo junto. Aqui é Guarani. Do início ao fim. Vamos sair dessa. Porque o bugre é incaível. Valeu!